Rapaziada, bora começar mais um react pesado pra vocês Dessa vez aí trazer um react da faixa criminal Última faixa aí do álbum, beleza? Então já vamos meter marcha no trampo pesado Vamos ver como é que tá o bagulho E, mano, bora ver como é que tá esse trampo aí que tá monstro Mais uma faixa aí do álbum do Costa Gold Lembrando que tem o link completo na descrição Bora ver como é que tá o trampo Bem, me ganou a vida fazendo negócios Assim que, pois, fresco, tranquilo Ustedes podem aceitar meu negócio ou aceitar as consequências Ah, é o arco ou plojo Criminal, trafico Cartão latino, são arcos, piratas com quem não litoral Tranquilo Esse bichinho trocou Polícia, la marihuana Passa, la tica, pasta latina Original Bem-vindo, vai troficar Esse país transpira sua direção Polícia envolvida em conspiração Erva, caixa, safarinha, piranão Que cê tem que definir sua situação Um, dois, igre, viu, nananina, não Uma nave gringa, cocaína E esse clipe, várias referências, monstro e críticas pesando, hein, mano Mistura de adrenalina e de tesão Ó que tá liberado, pega de cem Vem, economia, dependes, artigo 3 E os empresários comem mina de 16 Quem tem dinheiro não fica preso nem 6 Mês, né? Governo, trafico, quem faz? Mais governador e traficante dando high-five E a juventude pra educação fala pai, pai Bebendo copo colorido que nem toy, toy E eu também sou rap Não vou te falar que o nóc é o exemplo do bem Se liga E eu só escrevo o que eu sei Só que se aprende com rap e não se aprende com a lei Se liga E avisa os pivete A vida não é teste Tem dívida com Deus A dívida só cresce O crime é igual ao rap Início eu vire chefe E se o crime é igual ao rap Então come sentindo on Criminal É louco, mano 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 Esse instrumental, ó criado, hein O pai O bagulho ficou muito bravo Ter presente pra todas as cunhadas Nós vai tá na maldade do zoião Vai ter banho de champanhe nos cumpadres Pás comadre, sacola com milhão Pás criança já paga a faculdade Sem esquecer de ensinar a educação E o baile de hoje acaba tarde Nós quebrou o sistema, é mó cuzão Mata velho, criança e vicia os pobres De quebrada oprime a população Então se se pergunta se o narcotráfico É saída ou explicação De quem nasce na terra, país latino Vivendo na guerra sem opção Mano, eu sou um monstro, hein Essa estética edição ficou bom, Zé Ixi, pesado, mano Esse clipe, hein Pesado Rapaziada, bora passar a visão pra vocês Decisão, hein, mano Referência pesada Na Arcos, né Pra quem não conhece a série Várias ideias também Várias críticas aí Dentro do videoclipe, né, mano Em si E tudo mais Passou uma visão bem foda E bem pesada mesmo De várias coisas que já aconteceram aí No nosso país E, mano, acho isso fora, tá ligado A música é pra isso mesmo Questão de estética e de flow, mano Nem tem nem o que falar, né, mano Os dois artistas são extremamente completos E, mano A agulha ficou foda, tá ligado Mais um react dos ars pra vocês, tá ligado E é isso, mano Se você gostou da música Mano, link do álbum completo na descrição Escuta todas as partes Pra você entender o álbum completo Demorou? E é isso Se inscreve aí E vamos pra próxima